1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 E ainda tem cauda, туда mer grandes Reventei contra erradar Só para teams ir, mais ferno Ao farás, tu me eres E saí agora, e vou correndo E vou embora, e vou correndo Já não demora, e vou correndo sem ti Máeria! Outra vez vim de Lisboa num comboio azarado Nem máquina tinha ainda e já estava atrasado Dei comigo agarrado ao porteiro mais pequeno E toda a sentida espera, revoluando e no vedo E salvo agora e vou curando E vou demora e vou curando Já não demora e vou curando por ti Maria Maria Seja de noite ou de dia, trago sempre na lembrança A cor da tua alegria, o cheiro da tua trança De Bragança a Lisboa, são nove horas de distância Que é ter um avião, não é ir, mas é de novo E salvo agora e vou curando E vou demora e vou curando E vou demora e vou curando por ti Maria Maria Todos os dias te vejo Todas as noites te quero Eu vou procurando um sinal em ti Que me faça rir Eu espero e nunca mais vem Vou tirando fotocópias E vou pensando em ti Vou adivinhando todos os desejos E todos os beijos Que temos para trocar Que me faça rir 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 E se eu força rir Que me faça 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 rir She's got eyes of the bluest skies As if they thought of rain I'd hate to look into those eyes And see an ounce of rain Her hair reminds me of a one safe place Where as a child I'd hide And pray for the thunder And the rain to quietly pass me by Oh, 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 oh Sweet child of mine Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sweet love of mine Oh, 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 oh Oh, 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 sweet child of mine Oh, 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 sweet love of mine Oh, 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 sweet child of mine Oh, yeah, oh, 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 sweet love of mine guitar solo 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 Where do we go? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, 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 oh 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 E aqui de agora, que tu só empiezas, mueve a cabeça e saca! Eche duro, balançar que é uma loucura, morena, freia a meu lado, ninguém vai ficar perado. E eu peguei, che duro, balançar que é uma loucura, morena, freia a meu lado, ninguém vai ficar perado. Oi, 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 é pra quebrar, com duro vamos dançar, com duro. Oi, 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 seja morena, loira.